Música O Marcos tem raízes muito profundas, principalmente no Dali Cotinho, no M Nascimento, no Rebouças e na Arena Santos. Porque ele participou ativamente de todos esses momentos da construção desses equipamentos na cidade. E hoje pra nós é uma... pra família é uma alegria muito grande. Na realidade é uma justa homenagem, uma pessoa, um ex-vereador, ex-secretário de esportes, que se dedicou intensamente não só pra cidade de Santos como um todo, mas principalmente pro esporte. E num complexo esportivo que também tem a cara dele, que foi aqui que ele fez o último discurso dele, todo empolgado, todo emocionado como sempre. E pra marcar mesmo, deixar marcada a pessoa que realmente simboliza o esporte aqui em Santos. Música